Para nos enxergar como pessoas, você, eu, nós, servidores com mais de 40 anos nativos. E assim eu concluo, muitíssimo obrigado a todos os presentes. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está imensamente feliz com a participação de Vossas Senhorias neste evento. Esta homenagem é o reconhecimento da dedicação com que participaram da construção da história deste Estado. Nesta data, homenageados, homenageamos os homens e mulheres que fizeram do serviço a missão de vida, dedicando seu dia a dia e seu trabalho, além de seus conhecimentos técnicos e experiências profissionais, a nobre tarefa de prestar serviços à sociedade. Hoje e todos os dias, reconhecemos o imenso valor de quem faz parte da administração pública e nos orgulhamos de conviver diariamente em busca de novas conquistas. Nenhum país sobreviveu e nenhum governo exerce seu papel sem o corpo de servidores responsáveis pelo labor diário. Devemos sempre ter a consciência do nosso papel no contexto do Estado e do nosso país. Acreditamos que as contribuições e aprendizados adquiridos nesta caminhada são de grande valia para a efetivação de uma parceria duradoura e satisfatória para a nossa sociedade. Após acompanhar o trabalho de excelência que os senhores têm realizado, reconhecemos o esforço extra que fizeram, que se dedicaram e permaneceram com dedicação total ao serviço público estadual. Parabéns por esta conquista. Temos certeza que com isso estão também...